Bom, então, como fazer essa conta automática? Preste atenção no que o nosso raciocínio já fez. Como que a gente descobriu que tinha que mostrar 3 páginas ali? Tinha 11 posts. Cada vez que mostra ali, não mostra 5? Então, é 5, 5 e ainda sobra, não é? Se você fizer a conta, pega o 11 e divide por 5, né? Que é o tanto que você mostra por página. Dá mais que 2, não é? Dá exatamente 2,2. Então, 2 páginas não bastam. Você vai ter que pegar a terceira. Então, você pega aquela conta, o total de posts que tinha, dividido por 5, já que você está mostrando 5, isso vai te dar um número, não é? Esse número pode ser quebrado e você pega o arredondamento para frente, não é? Como assim? A nossa conta, 11 dividido por 5, não deu 2,2? A gente não pegou 3? Então, você arredonda esse 2,2 por de cima. Tem uma propriedade que já faz isso, eu vou te ensinar, tá? E aí, é exatamente o total que você tem de páginas. Quando aqui atingir esse número, para de mostrar, entendeu? Eu poderia já fazer isso direto aqui na conta, não é? Pela lógica, se você parar para pensar, eu poderia fazer toda essa conta que a gente fez aqui. Porém, é muito mais difícil. Na verdade, não vai ter como você fazer isso direto aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar uma outra plaquinha onde eu vou mostrar essa conta, esse resultado. Então, quando a página carregar, ele faz essa conta rapidinho. E quantos posts tem? Ah, estou mostrando 5 por página. Divide esse tanto por 5 e pega esse resultado, o arredondamento para cima, não é? E isso vai dar o total. Aí, é exatamente esse número que você quer mostrar aqui, não é? Quando esse número bater com esse novo, que é o total, aí você não deixa isso visível, tá? Isso é mais complicado, não é? Então, vamos lá, vamos para o workflow. Aqui, quando a página carregava, a gente setava o estado para a página atual, não é? Eu vou setar outro também, que eu vou chamar de página total, total de páginas, pode ser. Element actions, set state, então vamos. Vai ficar aqui, pode ser na index mesmo. Custom state vai ficar. Total de páginas, né? O tipo aqui vai ser um número de novo, tá? E agora, no próximo vídeo, eu vou te ensinar como você vai fazer essa conta aqui, tá? Então, presta muita atenção, que eu vou ter que te mostrar um negocinho para funcionar sempre. Mesmo quando você faz alguma filtragem, não é? Ah, tem hora lá que você digitou casa? Seu repeating group não vai mostrar um pouco menos agora de informações? Então, lá na sua paginação vai ter que ser em relação a esse resultado. No próximo vídeo, presta muita atenção como vai ser essa conta aqui. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.